... um instrumento inadequado, que é o imposto de renda, etc. Quando tem degrar que a guerra fiscal, ela é no imposto de renda. Como no Brasil não tem imposto de renda estadual, os americanos usam muito. O Estado diminui o imposto de renda, etc. O uso do ICMS como instrumento de atração de custos, ele gera, como se chama, ineficiências alocativas. O capital vai não onde ele é mais produtivo, onde ele gera mais crescimento. Ele vai quando ele paga menos imposto. E você, você pode, isso gera o crescimento na área para onde ele foi, em detrimento do restante. Então, se todos os Estados fizeram isso, você vai ter um... Nivela todo mundo por baixo e a pandemia sobe por isso. Então, o difícil é, politicamente, você mudar o seu estado. Como fazer? Você tem que ter condições de atrair indústria por outros mecanismos que não interfiram num componente fundamental do funcionamento da indústria econômica, que é a limitação. Do consumo, sobretudo. Você pode fazer isso com subsídios para o terreno, com subsídios para taxa de juros. Tem vários mecanismos para isso que tem que ser feito com a participação da lei federal, que é o que tem o poder financeiro para adotar essas políticas. E mais, do ponto de vista do Estado, novamente, se eu fosse agora botando o chapéu do governador, eu controlo o ICMS. Então, se eu controlo o ICMS, por que eu vou concordar que ele sejam uniforme? Eu perco o controle. Então, eu quero ter o controle para dizer assim, eu baixo agora. Quando você faz tudo isso, vai bagunçando. Por exemplo, a Europa tem 27 países, a União Europeia, todos têm a mesma legislação do IVA. E isso reduz muito mais e mais os riscos de ineficiência. Então, realmente, não sei qual é a resposta, mas você vai preferir ser a minha como provável governador. Não deixa o outro como analista. Eu procuro não escrever sobre isso. O senhor foi na inauguração da Nestlé e do Santana, não foi isso? Não, eu fui da... Miré. 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 Então, eu evito escrever sobre isso, porque as pessoas me dizem que eu sou um paraivano desalmado, eu estou aí associado com o pessoal de São Paulo, tem um problema político aí. Mas, creia, do ponto de vista do país, do ponto de vista do local, é. Eu vou ver de bola nesse lado. Muito bom. Obrigado.